E aí, lindezas? Acabei de chegar do mercado e vou compartilhar com vocês as minhas compras. As nossas compras de casa, na verdade, porque não são minhas. Bem, espaguete, batatas, aqui na Espanha, temos vários tipos de batatas, batatas para cozinhar, batatas para fritar, batatas para nois, para guiçar, que eu não sei o que é isso, guiçar, sabe o que é guiçar? Deve ser para assar, né? Deve ser para assar. Este aqui é uma batata que serve para qualquer coisa. Leite de aveia, cenoura, champiões, Ovos de codorna Ovos assim, normal. E este aqui é ovos de galinha criada em solo. Adoçante do Edu, que é o Stevia. Comprei amendoim sem sal para poder fazer creme de amendoim. Pão praiado Ela não mais é do que farinha de empanar, sem glúten. Queijo ralado Peito de frango Peixe Filé de merluza Argentina Sem pele Nachos Este aqui tem sabor de queijo, aí eu comprei para experimentar, porque geralmente a gente compra o Doritos normal. Eu sempre carrega essas sacolas assim. Eduardo não tem muita paciência de usar isso, não sei porquê. Mas eu levo para poder não ficar gastando aquelas sacolas de plástico. 1,18 Duas maçãs Duas maçãzinhas Abobrinha 1,27 Alho Não tem preço aqui, mas eles vendem assim no saquinho Alho Espinafre 0,67 cêntimos ou 4 mandarinas Um plátano de freir Para fritar Kiwi 0,64 cêntimos, eu comprei 2 kiwis Berinjela Duas berinjelas, 1,63 Abacate 1,99 Dei 4 abacates Esses avocatos, né Cebolinha Dessas grandonas Vem das pequenininhas também Kali Que se chama couve Em português, né E maracujá? Nada Comprou não? Maracujá, 14 14 euros o kiwis Mais caro da picanha A picanha foi 9,99 Meu Deus Mais caro que picanha maracujá aqui, gente E é a primeira vez que eu vejo maracujá Porque eu nunca tinha visto Também não Coisas que eram difíceis de encontrar Quando a gente chegou aqui Que a gente quase não via assim Com facilidade Era beterraba Maracujá Goiaba Nunca vi goiaba aqui Enfim, tem algumas frutas e verduras aqui Tem muita facilidade no Brasil Mas aqui é muito difícil Ó, comprei pera Essa pera Tem 46 cêntimos Eu quero fazer uns Uns batidos Sucos Assim com frutas Pra ver se eu me alimento melhor com fruta Porque pra comer a fruta assim Pura Eu tenho muita dificuldade Então eu quero fazer sucos, batidos Ou coisas assim Meta de 2023 2023 Eu agora que me dei conta Que este vídeo É o primeiro vídeo de 2023 Então feliz ano novo Ai, eu me esqueci completamente disso, né? Feliz ano novo E como é que estão as metas de vocês? A minha meta este ano é comer coisas mais variadas Experimentar mais sabores, coisas novas Fazer umas Umas experimentações assim Em relação a comida, né? A frutas Comer mais frutas Comer mais verduras Tudo muito saudável também Experimentar coisas novas Mas ainda dentro do saudável Brócolis 1 e 2 Ó, é um brócolisinho assim Aipim Se chama Yuka 1 e 94 Ela assim é um pouco diferente do Brasil Tem a casca mais oleosa, né? Mais gordurosinha assim Não, isso aí é uma cera que eles colocam É uma cera? Ah, tá Por isso que eu pensei Nossa, mas que estranho, mas gorduroso e tal É uma cera Couve flor, na verdade É 1,17 Aí o que que eu faço? Como eles vendem por quilo Aí ele vem com um monte de folha, né? Que a gente acaba jogando no lixo Aí eu tiro todas as folhas Só deixei... Só deixei algumaszinhas assim Ó, isso tudo aqui Era folha Assim, tava cheio assim Aí eu tiro, arranco tudo E aí o miolo É bem pequeno Tomates e cilantro Ai a gente fala tanto em espanhol as coisas aqui Coentro Coentro Amo coentro Amo cebolinha, amo salsa Só que aqui se chama peregrino Esse tomate é o tomate rama Deu 2,34 o tomate Mas é porque tem bastante tomate E eu vou colocar isso tudo na água com cloro Com cloro Essas barras de pães aqui são bem populares, né? Qualquer mercado você acha, padaria E eles vendem assim ó, bem grandona Essa barra de pão um e onde Eu quase não como pão Eduardo que come mais aqui em casa o pão Uva sem semente E aqui são duas variedades de uva Uma verde e outra roxa Suco de pinha De laranja sem polpa Comprei essas batatinhas também assim pequenininhas Pra fazer guarnição Essas batatas são bem gostosinhas, né? Comprei umas coisas aleatórias Além das verduras, das frutas, das coisas básicas que a gente precisa, tá? Daqui a pouco eu mostro Deixa eu terminar as coisas Agora que eu vi que tinha uma outra sacola aqui do lado Com coisas também básicas do dia a dia Que são o que? Pasta de dente Então tem sempre promoção de pasta de dente Essa daqui é da Bia Com gato total de 7 a 12 anos É uma pasta nova No nome disso, castanha Castanha do Pará Eu lembro que quando a gente estava no Brasil Levei Bia numa nutricionista E ela falou que Bia tinha que comer pelo menos uma castanha do Pará por dia Porque é um monte de nutrientes importantes pra nossa saúde Eu comprei a castanha do Pará Não é barata a castanha do Pará aqui Mas aqui não é castanha do Pará não, né? Aqui eles são de nós da Amazônia É, nós da Amazônia Macarrão tipo Penny Só que é aquele mini Penny Ai gente, é muito feio falar esse nome, né? Pene Porque aqui é outra coisa Então Trouxe este aqui pra gente poder fazer sopinhas e tal E aqui tem inverno, né? Ai, eu adoro inverno Eu nem falei inverno Tem coisinhas quentinhas e gostosas Eu comprei também Creme de calabacim De alabrinha E de verduras mediterrâneas Garabanzo Açúcar mascavo Esse aqui é o mais barato que tinha Eu trouxe Eu ia comprar o demerara Mas eu achei o demerara muito caro Um coquetel De frutos secos Aqui tem uva passa É Coco Mamão Abacaxi Tudo desidratado Aqui eles chamam de pipas, né? Que são sementes Semente Esse aqui é semente de girassol Macarrão para uso Normal Pra fazer salada Esses lencinhos assim pra Aqui é que acontece Não é lencinho umedecido É um lenço Que ele é biodegradável É um lenço que ele Quando você puxa assim Ele se desfaz Ele é muito frágil E ele pode ser jogado dentro do vaso Então Bia Quando ela faz as necessidades dela Aí ela usa isso aqui Colherzinhas assim Meio que de sobremesa Essas coisinhas aqui pra não ter que ficar utilizando palitinho de dente No Natal eu montei a mesa Recebi uns amigos E eu coloquei palito de dente Então isso aqui eu acho que é melhor Tudo que é reutilizável É melhor do que descartável Perfume de verbena E perfume de rosa Espátula Isso aqui foi bem baratinho Tipo centavos Comprei essa besteirinha aqui Pra colocar Aqui na geladeira É sempre bom né A gente ter E eu achei isso aqui é o máximo Porque combina com a geladeira Que é uma coisa bem discreta E as vezes o celular não ta perto As vezes a gente não tem como anotar E esquece E quando vai fazer a lista A gente as vezes só lembra quando ta cozinhando Então é bom ter Algo assim pra facilitar Uma coisinha dessa aqui de mel Uma bolsinha dessas assim De juta Eu quero organizar lá dentro das minhas coisas Vou levar pra lá Um massageador facial Custou 5 euros 4,99 Comprei dois livrinhos 3 euros cada Seria reposteria Sem glúten Receita sem glúten E receita de low carb Aí tem bastante coisinha legal Eu trouxe pelo preço também 3 euros É bom né Às vezes É bom ter livrinhos assim Pra dar uma inspirada Vou deixar aqui na cozinha No cantinho Gente é isso As minhas compras Vou almoçar agora E depois eu continuo o vídeo E eu quero saber de vocês Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Mostrando coisas do dia a dia Me digam aqui nos comentários Bia já almoçou né irmão? A Bia já almoçou A Bia já almoçou A Bia já almoçou A Bia já almoçou 8 de Janeiro E eu estou dando graças a Deus Que está acabando Esse recesso E a vida vai voltar ao normal Nossa vida virou De que fosse para baixo Nesse período de festa De final de ano Nós Todos aqui em casa Com Covid Mas Agora Eu vou fazer o que Dar uma organizada assim Por cima Pra deixar as coisas em ordem Então a minha meta Mais uma meta Vamos falar de metas Aqui Nesse vídeo É continuar Tendo uma vida voltada para o bem-estar, uma vida saudável, uma vida, um estilo de vida mais natural, mais simples, minimalista, essencial, focado na minha família, focado em momentos com eles, mas eu preciso organizar a minha vida, porque eu vejo que eu passo muitas horas arrumando casa, organizando objetos, para um lado e para o outro, tentando remanejar as coisas, a organização, são muitos detalhes, mas ok, vamos aproveitar ainda o finalzinho do dia, são 5 e pouca da tarde, eu vou organizar a casa com vocês, organizar assim por cima, eu quero fazer um mega destralho nessa casa, porque tem muitos objetos que a gente não está usando, nós vendemos alguns brinquedos esse final de ano, aproveitando os reis magos, que aqui é o dia que acontece a troca de presente, não no Natal, mas sim no dia 6 de janeiro, que foi ontem, mas eu quero fazer um destralho em cada setor da casa, sabe, só que não vai rolar esse final de semana, porque amanhã eu tenho que me organizar, amanhã vai ser um dia que eu vou fazer menu semanal, vou fazer planejamento do trabalho, trabalho, né, os vídeos infantis que a gente tem que gravar, os vídeos para esse canal que eu tenho que gravar, que eu quero ficar focada nesse canal também, na medida do possível, queria muito postar mais vezes por semana, mas a edição me toma muito tempo, a gravação e a edição me tomam muito tempo, e eu tenho outras coisas para fazer também, que são prioridades. E é isso, vou organizar a casa, trouxe já minha companheira aqui, a cestinha, é o que que eu faço? Pego a cesta e vou colocando tudo aqui dentro, que não é da sala, por exemplo, estou na sala, né, tudo que não é da sala, vou colocando aqui dentro, e aí depois eu vou passando de cômodo em cômodo, vou colocando nos seus lugares. E eu já fazia isso desde o Brasil, e é uma técnica para meio que simplificar, tornar mais prático a arrumação da casa, porque aí você não precisa ficar, tipo, carrega duas coisas aqui e aí leva para lá para o quarto, aí depois pega mais duas coisas, já carrega um montão e já otimiza o tempo, certo? Então essa é uma dica para vocês. Hoje é dia de desmontar a árvore, né, porque acabou já. Vamos iniciar 2023, certo, gente? Ó, colchão aqui na sala, que a Bia estava brincando de cabana ontem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa senhora, cheio de raiva. Deixa eu mostrar, que eu não mostrei ainda aqui no YouTube, este livro se chama Destrua Esse Diário, em português, e tem várias coisas para destruir, para liberar a energia acumulada e também coisas para ativar a criatividade. Então teve folhas que ela queimou, teve folhas que, né, com auxílio do papai. Que tem folhas que eu também limpei com a minha boca. Ah, é, que serviu de guardanapo. É. A árvore já está aqui. A minha cesta com coisas que eu tenho que levar lá para o quarto está aqui. Agora eu tenho que passar aspirador de pó nessa sujeira de brilho, de purpurina, de pedaço de árvore de Natal que caiu no chão. O Edu vai fechar a caixa. Agora eu preciso dar uma organizada aqui na cozinha, porque ainda ficou algumas coisas aqui no chão. Na hora que eu estava mostrando para vocês as nossas compras, eu deixei por aqui. Edu colocou a louça para lavar. Eu tenho que colocar a roupa na corda antes de fazer a minha rotina da noite, que daqui a pouco eu vou dormir, né, tomar um banhozinho para descansar, porque já estou, assim, já cansadinha. Então, eu vou colocar a roupa na corda antes de fazer a minha rotina. Então, eu vou colocar a roupa na corda antes de fazer a minha rotina. Então, eu vou colocar a roupa na corda antes de fazer a minha rotina. eu vou colocar a roupa na corda antes de fazer a minha rotina. E aí É isso aqui? Isso. Um pouquinho. Botei, menino. Ai, ai, ai. Cortei a cabeça na Bia. Olha, eu tô fatal. Olha, eu já tô fatal. Quer isso aqui? Quer? Comida. Eu pensei que fosse aquele... Ai, gente, tá uma delícia esse papai, hein? Não tá, Vi? Carinha de inverno esse papazinho. Isso aqui são pica-tostes. Muito bom. E vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigada por ter assistido. Dá like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô super cansada, Nossa Senhora. Agora que eu dei tchau, você apareceu. Tá botando no prato. Ele vai comer macarrão. Não quis comer creminho. Mas é isso. Dá um tchau aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. Música Música Devo está precisando de um descanso Vai por mim, passa umas estolinhas aqui E depois volta mais calma, Selena Como a Mônica que nós conhecemos Ai meu favor Música 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 Música